Estamos de volta com o Carreiras. Hoje a gente mostra o trabalho de um advogado especializado em direito previdenciário. Pelo que eu estou notando aqui, livros não podem faltar de jeito nenhum, bastante, nem na mesa do advogado previdenciário. Está ali na sua mesa alguns livros. Você lê bastante. O direito, o advogado, essa é uma necessidade ou uma obrigação. Você está sempre lendo, se atualizando, buscando opiniões até diferentes, até você fazer a sua própria definição, o seu próprio entendimento, para que você possa externar no seu dia a dia. Então, é essencial você estar sempre buscando os novos livros que estão no mercado, não só daqueles já conhecidos, como também novos doutrinadores que estão começando agora. É importante você estar buscando, estar fazendo esse confronto, porque na verdade também você pode discordar do doutrinador com o posicionamento dele, mas até buscando ideias conflitantes para que você possa fazer a sua. Isso é importante. E o que não pode faltar na sua estante? Essa é uma edição, até um estilo bem interessante, que você pode ir para fazer leitura de bolso, leitura dinâmica. As 20 especialidades quentes no direito privado. Quais são as 20 especialidades quentes? E o direito previdenciário está aí. Claro, desportivo, direito previdenciário. Que bacana, eletrônico. E é fácil encontrar nas bancas? Sim, a gente sim, com certeza. Certo. Está aqui o direito previdenciário. Página 75. Não, rapidinho aqui, gente. Vamos lá. Olha só, Fred. Este é um ramo que ganhou novo fôlego graças à explosão da previdência privada no Brasil, que você já colocou, né? O que a gente tinha implementado. Olha só, são mais de 3 milhões de planos fechados. Maravilha. E esse daqui, direito previdenciário complementar? Perfeito, esse aqui também é muito interessante. Dando uma lida assim no prefácio, dando uma lida também em alguns capítulos, achei a forma de colocar também muito interessante, bem dinâmica, bem objetiva. Então, foi o que me fez fazer a aquisição desse livro. E você tem algum autor específico que você tem alguma preferência? Olha, eu gosto muito desse livro, porque ele traz, além de algumas opiniões, ele traz também muita legislação específica. Lafayette Pozzoli, Otávio Augusto, Custódio de Lima. Esse aqui você consulta sempre. É, eu achei ele bem interessante, ele faz parte daqueles que eu mais utilizo. E traz todas as, algumas leis, algumas decisões, algumas... Jurisprudência até. Jurisprudência até. Olha que legal. Ele traz aí, tem... É bem interessante. É. Esse não dá para colocar um doce igual ao outro. Pois é, um de bolsa, o outro do outro igual, da bolsa. Não dá para deixar do lado do computador. E ele acompanha também um DVD, um CD? Uhum. Olha, ou seja, para você ouvir. É um audiolivro também? Ele tem. Tem também a questão de busca nesse CD, é interessante. Certo, certo. E quem optar, pode... Claro, agora, direito constitucional, direito previdenciário também estão extremamente interligados. Afinal, a Previdência Social é contemplada pela nossa Constituição Federal. É aquilo que nós falamos no início, ela reconhece como sendo um direito fundamental. O Fred me disse que gosta de direito constitucional. É. Não foi, Fred? Um abraço à causa. Já é aí um caminho, em caso ele opte pela carreira de direito previdenciário? Ah, com certeza. Ele pode optar bem melhor gostando também de direito constitucional. Ele vai ter uma base muito boa, uma formação muito interessante, foi essa a opção dele com direito constitucional. E aí ele vai especializando aí, o previdenciário com certeza é uma opção interessante. Aliás, a impressão que se dá é que quem gosta de direito constitucional tem a chance de se dar bem em muitas outras áreas. É, é um direito que permeia tantas outras áreas. Porque com certeza é a base de toda a nossa, do nosso jurídico, dos vários ramos, né? É importante você ter... Estrutura honesta, né? Estrutura honesta, justamente. Você ter noções necessárias. Esse aqui também é um interessante, eu até fui uma aquisição nova. Direito previdenciário, Miguel Rovar Júnior. Isso, eu dei uma... esse aí eu ainda não... eu fui só em temas específicos. Benefícios, custeio, aspectos processuais. Esse mais relacionado a essa área. Certo. Certo. E está marcado aqui, né? É. Esse aí eu consulto sempre, né? Esse aí eu estava buscando aí alguns conceitos, alguns formatos. Mas tem alguns livros também aí, depende, voltados para concurso, voltado para... Aí tem mais aquelas questões de apostila, que são aquelas perguntas, também tem aí um universo muito grande. Claro, quem lê esses livros, além de ficar por dentro do direito previdenciário, ainda fica preparado para um concurso, né? Com certeza. E esse daqui, Wagner Balera, comentários à lei de previdência privada. É um compêndio? É, ele faz umas... é, ele faz umas análises, é interessante. Esse aí, como você vê, são bem específicos para cada, vamos dizer, para cada ramo do direito previdenciário. Sim. E o nosso advogado especializado em direito previdenciário, o que será que ele faz nas horas vagas? Esses troféus aqui, tem alguma coisa a ver com a horinha do recreio? Isso. O lazer, a gente busca... O meu hobby é o futebol. Futebol, olha só. Jogo futebol e busco lá, dá uma... tentar dar uma desligada do dia a dia, para buscar fazer aquele entretenimento. Certo. E aí é no futebol que eu busco essa válvula de escape, essa oportunidade de estar tentando fugir um pouco também do dia a dia nosso, que é bem puxado. Claro. Todos precisamos ter um hobby para poder fazer parte da... Corpo somente sã, né? Sempre, né? E é um momento interessante, você vai e você aproveita e ainda faz um ciclo de amizades interessantes também na sua atividade. E as medalhas? Olha, são várias, hein? Segundo lugar, segundo lugar... Opa, tem primeiro aí também. Primeiro lugar, estou procurando, é mesmo, Paulo. Esconderam, então. Você fez a participação. Você esconderam, é. E depois disso tudo, o que é o bom do futebol? Poxa, o bom do futebol... Poxa, o bom do futebol é você marcar um gol, num momento importante, ver a vibração da torcida, ou também fazer uma boa defesa, um goleiro que não é o meu caso, e participar. Acho que o bom do futebol, o meio do futebol é muito interessante. Você acaba sendo umas lições aí pra sua vida. E nós também, também, tem o depois do futebol, a resenha, aquela questão que faz parte, acho que também ajuda você poder estar lá batendo papo, curtindo, isso é importante. Gustavo, muitíssimo obrigada. Obrigado, por Deus. Pela sua participação no programa. Tá ótimo. E por ter mostrado pra gente detalhes dessa carreira tão promissora aí para os profissionais do direito. Obrigado a vocês. Obrigado pelas informações. Satisfação. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carreiras fica por aqui, e você também pode participar, assim como o Fred, que participou, gostou e aprovou, Fred? Gostei, gostei, muito bom. E qual foi a liçãozinha número um que você aprendeu hoje aqui? Que, como eu já só confirmei o que eu já tinha em mente, que é se manter sempre atualizado e buscar aí, no futuro bem próximo, a área que eu vou me dedicar, no futuro bem próximo, a área que eu vou me dedicar. Tá certo. Aprovado? Com certeza. Bom início. Na próxima semana, a gente volta com mais uma carreira jurídica pra você. E se você quer participar do programa como o Fred participou comigo hoje, é só mandar um e-mail para carreiras.just.br e vir comigo conhecer outra carreira jurídica. Tchau, tchau.